Em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu os irmãos Germán e José Efromovitch, donos da companhia aérea Avianca. Eles são suspeitos de pagar propina em troca de favorecimento em contratos com a Transpetro. Os policiais federais contam o dinheiro que pertencia à suposta organização criminosa. O novo desdobramento da Lava Jato cumpriu mandados em Alagoas, no Rio de Janeiro, e prendeu os irmãos Germán e José Efromovitch. Eles são donos da companhia aérea Avianca Holdings e também do EISA, Estaleiro Ilha, que fica na zona norte do Rio. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, os empresários participavam de um esquema de corrupção na Transpetro, estatal que tinha contratos de construção de navios aqui nesse estaleiro. A organização criminosa fraudava licitações e pagava propina para poder se beneficiar nos contratos. As investigações apontam prejuízos de mais de 611 milhões de reais aos cofres públicos. Isso não existe. Nós ganhamos aquele contrato numa licitação. Inclusive, eu processei. Eu tenho uma ação contra a Transpetro, porque não cumpriram o contrato. Tenho uma ação em juízo contra a Transpetro. Nunca dei dinheiro em troca de contrato para político nenhum. O estaleiro teria sido favorecido entre 2009 e 2013, em licitações do PROMEF, Programa do Governo Federal para a Reestruturação da Indústria Naval Brasileira. Só um dos contratos para a construção de um navio custou quase 860 milhões de reais para a Transpetro. E pelas investigações, foram desconsiderados estudos que apontavam que o estaleiro não tinha condições técnicas de entregar as encomendas. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foi o delator do esquema, que, segundo ele, previa pagamentos de propina disfarçados em investimentos em empresas estrangeiras. Eles foram operacionalizados por meio de diversos atos de lavagem de dinheiro que simularam contratos de investimento, simularam contratos de empréstimo, tudo para ocultar a verdadeira natureza desses pagamentos. Em razão disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 651 milhões de reais e de valores e bens dos investigados, pessoas físicas e também de empresas relacionadas a eles. A Transpetro diz que desde o início das investigações colabora com o Ministério Público Federal e encaminha todas as informações aos órgãos competentes. A companhia reitera que é vítima nos processos e presta todo o apoio às investigações da Lava Jato.